Bem-vindo nessa próxima aula, a gente vai conversar sobre feedback, tá? Feedback pra você que não conhece, tá? Feedback é você dar uma resposta pra alguma coisa, dentro de uma organização, é você chamar uma pessoa, chamar uma equipe e dar uma resposta sobre alguma ação, tá? Dar uma resposta sobre algum comportamento. Feedback, ele é vital, tá? O feedback, ele é vital pra sua gestão de pessoas, porque através do feedback as pessoas terão total conhecimento sobre como está o dia a dia delas. Um dos pontos positivos do feedback é que as pessoas que recebem o feedback, elas conseguem se situar em relação ao seu dia a dia, em relação ao seu comportamento e aos seus resultados. O feedback, ele tem que se tornar uma cultura, então você tem que implantar o feedback como uma cultura. Tem que ser algo constante, não uma coisa que você faz de vez em quando, tá? Esse conceito aqui é dar feedback até a capacidade de informar algo que ajude o outro a perceber o que funciona e o que não funciona nas suas ações, tá? Resumidamente, é você dizer, olha, isso tá acontecendo, mas tem que ser feito assim, você pode fazer isso, tem que acontecer desse jeito, você tem capacidade de fazer isso. Então, o teu colaborador tá no ponto atual, só que você mostra que ele tem capacidade de ir pro próximo ponto. O feedback, ele é uma ação que você tem que planejar, não é algo que você chama uma pessoa, conversa e diz, ó, toma, 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 tá? Feedback, ele tem que ser estruturado por quê? Porque cada colaborador, ele tem um comportamento, ele tem uma forma de receber informações. Então, tem colaborador que vai receber o feedback como algo motivador, como informação que ele vai pegar, vai construir, vai levar pra sua melhoria. Já tem outros colaboradores que vão pegar aquela informação e dizer, ixi, tô fazendo tudo errado, ninguém tá gostando do meu trabalho, vai desmotivando, tá? Então, por isso o cuidado que você tem que ter em relação a dar o feedback, tá? Como isso vai ser feito? O objetivo do feedback é gerar aprendizado, isso justamente, tá? O objetivo do feedback não é evidenciar erros, evidenciar problemas. O objetivo do feedback é pegar erros e problemas que estão acontecendo, tornar aquilo um ponto de melhoria, o ponto inicial pra que algo seja melhorado, tá? Então, você vai dizer, olha, aconteceu isso, isso e isso, mas isso vai ser contornado porque você tem capacidade de obter melhores resultados, você tem capacidade de se desenvolver, a equipe, eu, gestor, estamos aqui para te ajudar, te auxiliar nesse desenvolvimento e vamos te ajudar que você possa alcançar a sua plena capacidade produtiva, por exemplo, tá? Isso é um feedback, certo? Ninguém erra por consciência, e sim por acreditar que o melhor foi feito, tá? As pessoas, elas tendem a achar que aquilo que está sendo feito é o máximo que elas podem fazer, tá? O nosso papel como gestor é justamente isso, é mostrar que elas podem mais. É mostrar que as suas características que elas possuem, as características que elas conhecem é somente a ponto do iceberg, tá? O que está por vir é muito mais, e você vai ajudar isso, vai ajudar no desenvolvimento dessas pessoas, tá? A persistência no erro é sinal de que não houve aceitação pela correção. O feedback, ele tem que ser dado e ele tem que ser acompanhado, tá? Porque pode acontecer e vai acontecer que a pessoa recebe o feedback e ela continua no erro, tá? Existem alguns fatores que isso podem ocasionar isso. O primeiro é, a pessoa não estava preparada para receber o feedback. Ou então, essa pessoa, ela tem dificuldade em receber o feedback. Logo, ela vai aceitar aquelas informações como algo irrelevante, como algo que não tem relevância, tá? Algo que, tipo, é como se ela estivesse vendo que você está errado, que ela não está errando. Então, isso tem que ter cuidado, porque tem colaboradores, tem pessoas, claro, que tem essa... Desculpa, balançou um pouco, né? Tem pessoas que tem essa característica de não aceitar que estava errado, de achar que está sempre certo, tá? Então, você tem que construir o feedback de acordo com a característica da pessoa que vai receber, tá? Então, é necessário que você faça um estudo prévio da pessoa para saber as suas principais características e você montar o seu feedback em cima disso, tá? Aqui a gente vai ver algumas reações que podem acontecer na implementação, na explanação, na apresentação do feedback, certo? Outro ponto importante é que o feedback, ele é mais interessante, que ele seja individual, tá? Para que você possa conversar com as intimidades com a pessoa, tá? Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora, você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir as aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. 4 reações são negação, irritação, indiferença e reflexão. Esses são 4 pontos que mais vão acontecer com você. A primeira de negação é que a pessoa não vai aceitar o que você está apresentando. Ela vai excluir aquela evidência de um comportamento errado. Ela diz, não, não fui eu, não está certo, então você está errado. Então, eu posso explicar o modelo não serve, eu fiz com pressa. Então, isso é uma explicação de que ela não está aceitando a sua apresentação do seu problema, do que está acontecendo. Outro ponto é a irritação. As pessoas, o colaborador pode ficar irritado, ficar magoado. Então, como você pode achar isso? Mas eu estou me esforçando tanto, a culpa é de X, é de Y. Então, esse é outro comportamento que você vai presenciar. Então, você precisa primeiro analisar o seu colaborador, estudar o comportamento dele, montar um feedback e depois estruturar essas objeções. Vamos encarar isso como objeções. Então, tem colaborador que vai aceitar, tem colaborador que vai ter as suas objeções. Então, você tem que contornar essas objeções. Outro ponto é a indiferença. Aquele colaborador que fica escutando, mas você vê no seu comportamento, na sua comunicação corporal, que ele não está dando a mínima para aquilo, que ele não acha aquilo importante. Você precisa rever essas pessoas, porque nesse momento do feedback, você vai conseguir identificar comportamentos. Então, se o colaborador começa a agir com diferença, com raiva, com negação, é momento de você começar a analisar essa pessoa para saber se esses comportamentos estão refletindo na equipe, no resultado da equipe como um todo. Então, quando a pessoa mostra esses comportamentos, ela está evidenciando que ela não está fazendo parte por completo da equipe. Não está fazendo parte da equipe como você e como a empresa esperam para que os resultados aconteçam. Então, esses três primeiros pontos que a gente viu são pontos importantes não você ver como um problema total, mas sim como uma oportunidade, uma oportunidade de ver que tem pessoas dentro da equipe que elas precisam de uma análise maior ou precisa de uma conversa melhor com você, de um acompanhamento. Essas pessoas precisam ser retiradas da equipe, porque aquele comportamento ela não vai mudar, ela não está querendo mudar, então ela ser pessoa não deve fazer parte daquela equipe, porque esse comportamento vai influenciar as demais. E outro ponto é de reflexão, é aquelas pessoas que vão parar para pensar de é, isso está acontecendo, eu vou buscar melhorar, eu vou analisar meu comportamento, eu vou analisar minhas atitudes. Essa pessoa precisa ser valorizada, porque é uma pessoa que está buscando sempre a sua melhoria. A parte de fornecer feedback, primeiro ponto, vamos fazer o seguinte, como sempre nas nossas aulas, a gente vai finalizar aqui e no próximo ponto a gente vai conversar sobre 10 pontos que a gente vai identificar sobre o momento de entregar o feedback. Então, os 10 pontos muito importantes sobre, por exemplo, concentra a crítica na conduta e não na pessoa. Então, são pontos importantes que a gente vai ver sobre feedback. Então, aqui a gente vai ver numa próxima aula para a gente concentrar melhor as atenções nessa aula, porque ela é muito importante, que são 10 pontos importantes para você construir o seu feedback. Para você começar a identificar, começar a estruturar o seu feedback, já que a gente viu que o feedback não é algo que você somente dá o feedback. É algo que precisa ser construído, que precisa ser formulado, para que ele possa ser entregue da melhor forma possível para a sua equipe. Tá bom? Então, um abraço, mais uma aula construída. Espero que você tenha gostado, que tenha agregado valor para você, tá? Eu te vejo na continuação dessa aula. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve! Legenda por Sônia Ruberti